Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patoque, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Vídeo de hoje muito especial Um vídeo que eu vou abrir é esse aqui que é o sonho de todos os youtubers Não é o sonho maior, o sonho maior é de 10 milhões Mas esse aqui é o sonho que a gente conhece, né? Quando eu virei youtuber eu nunca imaginei que eu ia... Quer dizer, eu acho que é Pode não ser a placa Mas enfim, estamos aqui fazendo uma box da placa de 1 milhão de inscritos Que eu acredito que seja isso Porque eu não comprei nada desse tamanho E porque ela tá colocando que é frágil Nesse vídeo, se tudo der certo, vai ser muito legal Tem algumas coisas que podem dar errado E tem algumas coisas que podem dar muito certo Vocês vão ver quando eu abrir Bom, coisas que podem dar errado, vocês sabem que a placa de algumas pessoas chegou quebrada Você vai começando a abrir e eu não faço ideia de 11 começar a abrir Porque ela é muito grande, mas vocês A gente vai começar daqui Ó, hoje eu tenho um canivete Você vê que o youtuber evolui quando ele para de usar faca de pão nos unboxings dele Sinto saudades da faca de pão É muita... Tá, aqui tem várias... Deixa eu mostrar... Ih, tá cuzão Tô quase quebendo o meu estúdio inteiro Então, não dá pra ver, eu sei Mas... Ó, caralho, amor Isso aqui é muito prático, gente Que da hora Sinto saudades da faca de pão Tá, ok Gente, isso pode ser a placa, não é possível Se ele vier assim... Certo, vamos puxá-la aqui e vamos ver o que é Que eles opõem É ela mesmo, gente E eu tô falando errado Mas peraí Deixa eu pular Certo, certo... Ai, meu Deus do céu Aqui Ah, etapa 1 Já tá complicada Não tá saindo Agora veio Meio puxá-la Aqui está A maior placa Que o YouTube entrega Ela é menor que até 10 milhões Ainda que 10 milhões Vão usar mais, 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 enfim E aí você puxa assim Ó, vocês vão ver como sempre Primeiro do que eu Ou se liga Ou vão Ou não Ainda não Vocês não viram nada É uma cartinha Tá aqui Querido Patife Você é maior que Vancouver Você é maior que Veneza Você é até maior do que Las Vegas 1 milhão de inscritos Talvez você nunca tenha imaginado Que esse dia você chegar Ou talvez você nunca pensou Que você ia crescer tanto De qualquer maneira Mais do que a satisfação De achar a sua festividade As suas ideias A sua voz fala Para 1 milhão de pessoas Através do Globo A gente sabe que Ser capaz de tocar a vida De tantas pessoas É recompensante Nós somos muito orgulhosos Pelo que você tem feito Esperamos que você aceite Esse botão de ouro Como um prêmio Da sua estima Seguindo seus números A gente suspeita Que você continuará Apenas crescendo E a gente espera Para ver você encontrar Na próxima marca Que é 10 milhões de inscritos Desce longe Mas se lembre De quando você De quando você pensou Em ter apenas mil inscritos Continue se importando E sonhando alto E continue criando Você é uma inspiração Por tudo que você faz Sinceramente Lasas lasas Do CEO do Youtube Muito obrigado CEO do Youtube A gente tira aqui uma capa E ai gente Que coisa mais bonita Do mundo Né Deixa eu mostrar para vocês É o seguinte Eu tinha pedido Um detalhe Mas não veio Mas tudo bem Mas eu vou mostrar para vocês Assim mesmo Um do botão de ouro Dizem que ele encolheu Então eu não consigo imaginar O tamanho dele Eu tinha pedido uma surpresa E não deu certo Porque ele não veio quebrado Né Gente isso é muito grande Esse negócio de ouro Tem um palmo de tamanho E eu tinha pedido Uma surpresa Que eu vou até mostrar Na caixa para vocês Aqui eu achei Que vinha o meu nome Também Mas veio a foto Eu escolhi a foto Do sem nariz Que eu acho que é uma foto Que simboliza muito Aqui Marcou muito no canal Essa imagem Eu usei muitas thumbnails Durante todo esse tempo E eu tinha pedido Eu posso até mostrar Uma cartinha para vocês Mas eu não queria Nem o nome do canal E nem o meu nome Aqui Eu pedi para eles escreverem Patifaria E eu não sei Por que eles não escreveram Talvez porque Ele também Diz assim Coloque o nome Do seu canal Aí eu coloquei Patifaria Porque isso aqui Não é só meu Isso é nosso Isso é mais uma Concurso Da gente Eu tenho muito Que agradecer vocês Acho que todo Produtor de conteúdo Sonha Em ter uma dessa E eu consegui Alcançar essa marca Graças a vocês Eu estou muito feliz Além de ser lindo A gente vai ficar Muito bonito Aqui no estúdio É realmente Uma coisa que a gente Não acredita Quando a gente começa O canal no YouTube Então é além de um sonho Sabe Uma parada que Não parece nunca Que a gente vai realizar E isso Uma coisa que eu aprendi Nesse tempo É que você tem que acreditar Você tem que arriscar E fazer isso com muito amor Porque não tem valor Uma placa dessa Quer dizer Até tem um valor Porque é um botão de ouro Se eu derrefecer Ele valeu muito dinheiro Mas eu nunca faria isso Porque o que ele representa Acho que para a pessoa E o que eu sinto hoje Por ter conquistado isso É muito foda E eu só consegui isso Graças a vocês Então muito obrigado Por você E criou uma conta no YouTube Clicou naquele botãozinho Se inscrever E acompanha os vídeos E segue o canal E divulgou E compartilhou Esse prêmio é muito nosso E se eu pudesse Eu juro que eu cortaria Essa placa E mandaria um pedacinho Para cada um de vocês Então eu só tenho realmente Que agradecer E dizer que Sempre que possível Eu deixarei a amostra Que essa conquista Como só não é só minha Nossa Eu te faria Obrigado Pela força Desde o comecinho Desde o primeiro vídeo De Batman Passando por Salt Park GTA Rainbow Six Counter Strike COD A porra toda que a gente Até vê aqui no canal Fico muito feliz Que vocês estão comigo Há tanto tempo E isso aqui é um botão Um presente Uma marca Que eu nunca imaginei Que eu fosse chegar Muito obrigado YouTube E pelo reconhecimento E é nóis Que momento mágico Muito carinho Nessa placa E nesse patifinho Sem nariz É nóis Manos Parabéns para vocês Também Por esse um milhão Sério Vocês são foda Eu nunca chegaria Isso aqui sem vocês Vamos juntos Molecado Um beijinho Seus bumbus De leite Tatuados Patifaria Um milhão É nóis Até a próxima Valeu